Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira e nós queremos rezar também por todas as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão debilitadas, as pessoas que estão fragilizadas. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, coloque aqui também a oração, o comentário. E se você quiser, pode rezar conosco também a oração do terço, a partir das 7 horas e 10 minutos da manhã. Se você estiver acompanhando o Evangelho antes das 7 horas da manhã, procure rezar conosco o terço. Se você está acompanhando ao longo do dia, a oração do terço também fica disponível aqui nesse mesmo canal de evangelização. Então você pode rezar, meditar a palavra e pode também fazer parte da oração do terço. E ali nos comentários você também pode deixar o seu pedido de oração. Então vamos juntos rezar, vamos nos fortalecer em Deus e pedir a graça da cura, da força na vida que nós muitas vezes enfrentamos, as debilidades na área da saúde, que nós possamos alcançar a graça da cura. Tantas pessoas pedindo, tantas pessoas sofrendo. Então vamos rezar uns pelos outros. Juntos meditamos a palavra de Deus. Gostaria que você pegasse também a sua Bíblia e na sua casa. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus capítulo 12, versículos 46 ao 50. O texto diz assim, Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho se repete, né? Sábado passado nós celebramos Nossa Senhora do Carmo e meditamos esse Evangelho. Hoje é terça-feira e novamente temos a mesma passagem para refletir e meditar. Creio que seja necessário, porque nós estamos precisando nos voltar a Deus e reconhecer que nós precisamos formar esta família que é a família de Deus. Porque Jesus institui esta nova família. E nós precisamos prestar atenção nisso. O que é fazer parte da família de Deus? Quais as exigências, os critérios, como nós precisamos nos comportar diante desta nova família que são os filhos de Deus? E Jesus nos ensina. Primeiro, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando a volta dele ali, naquela multidão ao qual ele estava pregando e ensinando, disse, Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. E aí, qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que todos nós possamos os amar. E aí que vem a observância também dos mandamentos da lei de Deus. Mandamentos que estão vinculados com a nossa relação direta com Deus, mas a grande maioria dos mandamentos está relacionado com a nossa convivência. Assim também, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina é a nossa relação com o Pai e a relação com o Próximo. No Mandamento do Amor, quando Jesus institui, ele diz, O primeiro mandamento é este, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao Próximo, é o segundo mandamento, como a você mesmo. Então, sempre que nós falamos dessas realidades do céu em nossa vida, nós precisamos estar com os olhos voltados para Deus, o nosso coração em Deus, embora ainda vivendo nesta condição humana. E é dentro desta condição humana que, de novo, nós vamos demonstrar se nós estamos amando ou não a Deus. Edith Stein, a Santa Carmelita, Tereza Benedita da Cruz, Seu nome civil era Edith Stein, se você for procurar no Google, escreva Edith Stein ou Tereza Benedita da Cruz, uma monja carmelita. Ela morreu num campo de concentração em Auschwitz. Ela era alemã, de origem judia, judaica. Então, nós, estudando, Edith Stein, ela diz, A medida do teu amor ao próximo é a medida do teu amor a Deus. A forma como você ama as pessoas que estão perto de você é esse mesmo sentimento que você tem por Deus. Ah, mas é totalmente diferente. Pode crer que não é. Se nós conseguimos amar aqueles que estão próximos, nós conseguimos também amar a Deus. São Tiago, está na Bíblia, São Tiago, na carta de São Tiago, ele diz, Se você diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o próximo a quem você vê, então você é um mentiroso. Se você diz que ama a Deus e não ama o próximo, você está mentindo. Porque, na verdade, você não ama a Deus. Você está dizendo que ama a Deus porque muitas vezes tem medo do julgamento de Deus. Não é um amor sincero. Isso, carta de São Tiago. Se nós dizemos, eu amo a Deus, como consequência, eu preciso dizer, eu amo também aqueles que estão perto de mim. Mas o mesmo São Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Se você diz que crê, mas não faz nada, então é mesmo que não crer. É como se fosse uma fé morta. Agora, se você diz que crê e realiza as obras que você diz que crê, então sim, você está na vida e não é uma vida terrena, mas fazendo a experiência com a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos nos olhar de fato como irmãos e irmãs, que nós possamos olhar para Deus como nosso Pai, como esse que nos dá uma direção e nos quer próximos dele também. Que nós possamos fazer parte desta nova família dos filhos de Deus, onde tem como critério fazer a vontade de Deus. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pensemos um pouco sobre isso, façamos também a nossa meditação pessoal e depois convido você também a curtir e a compartilhar com os seus amigos, seus contatos, seus grupos, aí no WhatsApp, de maneira especial, que a relação é mais rápida. vamos juntos receber a bênção de Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz de Deus, um santo e abençoado dia, um bom trabalho e até o próximo momento de oração.